Eu vou mandar um papo reto, mas eu não tô de caô Levante a mão pro alto, a galera tá se aramou É nóis, é nóis Sou se aramou, sou se aramou, sou se aramou Sou se aramou, sou se aramou, sou se aramou Sou se aramou, é nóis que tá, o bonde alvinegro manda em qualquer lugar Sou se aramou, é nóis que tá, o bonde alvinegro manda em qualquer lugar Fudeu, se aramou chegou, dentro do castelão a tufiga e sarregou Fudeu, se aramou chegou, dentro do castelão a tufiga e sarregou Ei, tufiga e depois tu não reclama, quando a se aramou, deixa o castelão em chamas Dentro do estádio, nosso bonde é chapa quente Se aramou manda avisar, é melhor sair da frente Sou se aramou, trouxe da nota mil, pra onde que a tufiga e foi? Fudeu, se aramou chegou, dentro do castelão a tufiga e sarregou Fudeu, se aramou chegou, dentro do castelão a tufiga e sarregou Fudeu, se aramou chegou, dentro do castelão a tufiga e sarregou Fudeu, se aramou chegou, dentro do castelão a tufiga e sarregou Uma hora, se era amor, outra hora, cachalão Uma hora, o pv lotadão Bota pra cantar, bota pra cantar Levante a mão pro alto a torcida do Ceará Bota pra cantar, bota pra cantar Levante a mão pro alto a torcida do Ceará Bota pra cantar, bota pra cantar Levante a mão pro alto a torcida do Ceará Bota pra cantar, bota pra cantar Levante a mão pro alto a torcida do Ceará É nóis, hein? Bota pra cantar, bota pra cantar Levante a mão pro alto a torcida do Ceará Sosar amor, sosar amor, sosar amor, sosar amor, sosar amor...